Galera, eu nem tô querendo criar muita expectativa não em cima da PEN, pô, porque parece que todo ano é a mesma coisa, né, tal, do Brasil, Brasil vai representar nós lá, é toda vez a mesma coisa, né, tipo assim, não tô querendo criar muita expectativa, mano, mas eu acho que amanhã a PEN ganha os três jogos, beleza, bobear, passou da fase de grupo, dá pra ganhar o MSI, eu confio que esse ano sai, esse ano a gente vai ganhar essa parada aí, custe o que custar, beleza, muito obrigado.